Caruaru registra 98 milímetros de chuva em ruas ficam alagadas. O município de Caruaru, no agreste de Pernambuco, registrou, durante a noite deste sábado, 18, forte chuva, que durou cerca de 6 horas e levou ao acúmulo de água em vários pontos pela cidade. A Defesa Civil de Caruaru, DC, informou que o município já registrou aproximadamente 92 milímetros de chuva, em 6 horas. Os impactos das chuvas podiam ser vistos por toda a cidade. Em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que o acúmulo de água alagou diversas ruas. A Defesa Civil de Caruaru, DC, informou que o acúmulo de água alagou diversas ruas. A Defesa Civil de Caruaru, DC, informou que o acúmulo de água alagou diversas ruas.